Tá na hora de trocar o seu celular que roda só um aplicativo por vez, né? Você precisa de um smartphone potente, como o Samsung Galaxy On 7. Ele funciona com sistema Android 5.1 Lollipop e um rápido processador quad-core, mais 1,5 GB de memória RAM, pra rodar o que você quiser sem lentidão. Tem bateria de longa duração e duas excelentes câmeras, sendo a frontal de 5 megapixels e a traseira de 13 megapixels com flash, e que filma em Full HD. Fora isso, vem com internet 4G e uma tela bem grande com 5.5 polegadas HD. E tudo com entrada para dois chips e memória interna de 8 GB, expansível até 128 GB. Aproveite e compare o tamanho dele com objetos do dia a dia e outros destaques.